E agora Ana, traz a nossa outra homenageada, a Alessandra. Alessandra, que recebeu o prêmio, é a primeira vez que você participa do evento, foi homenageada como costureira destaque do ano, é a primeira vez que você é homenageada? É a primeira vez, eu estou muito feliz com essa premiação, com o reconhecimento do meu trabalho e dedico também esse prêmio a todas as minhas clientes, que sem elas a Bela Moça não existiria. Alessandra, e também, quando a gente fala de costura, lógico, a gente remete a roupa, mas acompanhando pelo teu Facebook, também eu lembro de um trabalho recente que tu ficava divulgando, que era a confecção de umas bonecas também, então também a tua criatividade também é sempre aflorada, né? Isso, devido a essa criatividade aflorada, nasceu a bonecaria. A bonecaria é um trabalho paralelo à Bela Moça, que é um ateliê de costura, que, digamos que seria uma parceria, né? Eu trabalho com moda e também com as pessoas e o desejo delas de se vestirem bem, de se sentirem bem também, né? Que a moda, ela não é só... Tem bastante barulho, pessoal, tá bem animado lá o baile. É, mas a bonecaria acaba complementando a Bela Moça, é uma parceria que deu certo. E esse reconhecimento de ter sido escolhida como a costureira destaque do ano, como é que foi? Nossa, foi muito emocionante e muito gratificante também, né? Porque, é como eu já havia citado, não só com moda, mas eu acabo mexendo com os sonhos das pessoas e o bem-estar delas, né? Muitas pessoas que não encontram roupas para si, que de repente criam em suas mentes um modelito e precisam ter uma habilidade para confeccionar e, graças a Deus, eu consigo fazer isso. Trabalho muito com customização também nesse carnaval. Fui bastante procurada para esses eventos que têm camisetas com churrascos e costelaços e cachaçadas, enfim, né? Esses eventos, assim, eu sou bem procurada e eu gosto muito de criar, muito mesmo. Faz parte de mim. Só, agora, antes de encerrar, Junior, só um pouquinho, deixa eu resgatar aqui a nossa outra apresentadora, Ana Maria. Vem pra cá. Vem pra cá, junto com a nossa homenageada mesmo, aqui com a Alessandra Bela Moça. A gente se despede de todos vocês aí de casa que acompanharam a transmissão desse evento do Salto Alto. Agradecemos a todos. Essa foi mais uma cobertura do Jornal Daqui, em parceria com o VIP Social. Muito obrigado, uma boa noite a todos e até a próxima. E lembrando que quinta-feira, no Jornal Daqui, terá um caderno especial com a história de todas as homenageadas e também a cobertura completa do evento. Uma boa noite a todos.